O livro de vocês, Renan, olha só, o Esta Classe vai valer oito e o Simulado vai valer dois. Eu posso contar tanto no português quanto na redação, posso contar para os dois também. O link desta classe já está lá, vou dar um prazo maior para oito um. Então, oito um, leu um livro nesse meu avô e eu e um dia. Ele é tão fininho e vocês vão lá, quando acabarem de ler, vão lá na plataforma e respondem. Vocês têm um resumo do livro na questão sede, são sete questões. A última que é mais puxadinha, está a maior. Mas quem leu esta classe, está brincando, sabendo. Mas tem que ler. Se você não conseguir ler, você não vai conseguir responder. Aí vai ficar louquinho procurando resposta no livro, não é por aí. Então, o intuito não é procurar resposta. O intuito é fazer vocês se interessarem pela leiteira. Então, o interesse pela leitura. O objetivo é esse, que haja interesse pela leitura. Bom, então, eu já falei para vocês que o link está lá. Vocês têm um prazo para ler, pode ir com calma que dá tempo. Eu venho para oitavo, para oito dois, até sexta-feira. Para vocês eu posso esticar até mais um pouquinho, mais um dia, tiro na segunda, tá? Tá bom, Sabrina? Tiro na segunda. Quando vocês encerrarem na segunda, na quarta-feira, você já está recebendo esse livro aí para ler. Que é o último livro. Tá? Então, vamos lá. Tem um exercício que eu deixei para casa de casa, não tem? Tia, então calma aí. É para entregar esse livro na segunda? Não, eu não falei entregar. Ah, não, eu fui mandar para você. Eu falei ler, vai lá na plataforma. Tem um comunicado para vocês, um link para vocês. Sim, eu vi. Eu vou dar um prazo já, que a Sabrina pegou até outro livro. Eu vou, eu falei outro livro, eu vou dar um prazo para vocês lerem até, fazerem até segunda-feira. Ah, tá, entendi. Deixa eu compartilhar minha telhona também com vocês, peraí. Até segunda-feira. Aí vocês vão fazer até segunda e na quarta-feira já tem o nome do terceiro e último desta classe. Agora eu vou abrir um exercício para te corrigir. Vou dar prazo a uma... Gente, esse livrinho, meu avô e eu, você lê de um dia. De um dia. De tão fininho que ele é. A história é linda, vocês vão amar. É a história do avô no asilo e o único neto que vai visitá-lo é o Guilherme. E o pai do Guilherme, não faz nem muita questão de ir no asilo, não. Mas o neto faz questão que o pai o leva. Então, é para vocês terem uma consciência. O que acontece com os idosos quando se colocam em um lugar de repouso? Antigamente se falava asilo, hoje se fala casa de repouso. E são abandonados lá. Muita gente nem sequer lá vai visitá-lo. Colocou, está pagando, esquece por lá, não é por aí. É a concepção, as ideias, o que você pensa, o que você acha, seu ponto de vista sobre toda a encenação. Então, é muito gostoso o livro. O colega falou lá da 8.12. No início eu falei assim, ah, não vou ler não, vai ser chato. Ah, não, a leitura é gostosa. É uma leitura gostosa? Sim. É o reconhecimento da idade. Todos nós vamos para a mesma idade. É o reconhecimento da idade. Não tem como fugir da idade. O tempo não volta. Como também a morte não tem como fugir, né? Também não volta. A vida não volta. Então, são duas coisas que a gente tem bem mítidas. É a idade e a morte. Não tem como retornar. Agora, os demais, errei. Tem como voltar atrás, pedir perdão, consertar os erros. Isso tudo a gente consegue fazer. Mas a idade, não. Então, olha só. Presta atenção. Vou abrir aqui meu pendrive. Vou compartilhar a telinha. Vou compartilhar com vocês. Vamos conhecer o exercício? Qual foi o exercício que eu botei aí? Eu acho que eu não botei no pendrive, não. Botei. Eu acho que eu digitei, não foi? Vai a fonte. Vamos pensar isso aqui agora. Deixa eu ver o pendrive. Ah, essa aqui. Acho que eu não botei no pendrive, não. Essa eu já corrigi? Falta só isso aqui, né? Falta... 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 Falta, acho que é da... Ah, então acho que eu botei no... No pote. Ah. Acho que eu botei no... Espera aí. Deixa eu abrir aqui o pendrive. Deixa eu abrir aqui. Esse é... É... É J, né? Acho que nem preciso. Acho que nem preciso abrir. Acho que eu posso ir direto. Fazer direto. Derninha Júnior. 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 Onde tem um óbvio original. Óbvio. Tá preso lá, não sei o que viu por isso. Eu também. Não saio. É, não vê, João. Não consegui tirar nem, Júlia. Hã? Tia, alguém vai fazer um computador. Hã? Alguém vir? Pode ouvir. Ah, não sei. Eu quero sair daqui, ó. Ah, saí. Pronto. Pronto, vamos lá. É isso aqui? Falta, J. Não, já saí. F. Ué, eu mandei só a TH. Isso, cheira. Não, nem é. É, então vou de novo o pendrive. Peraí. É, mas eu não fiz aqui, não. Fiz o pendrive. O Renan, por favor. Por favor, senta o direito. Tá começando o tempo todo. Olha só, se eu não achar aqui, eu vou fazer pelo de Júlia, tá? Você é. Ok. Isso aqui. É, a minha primeira oração. Essa... Ih, olha só. Essa oração marcou, estou com fome. Ah, se eu não botar aqui, não tem problema não. Eu vou fazer para o seu. Não botei em pãoio ponte, não. Vamos lá. Eu vou corrigir aqui, então. Já que vocês estão tendo visão aqui, eu vou corrigir para eu botar o de Júlia aqui. Olha só. Eu vou fazer, tá? Posso ir até no pãoio ponte, mas é lá. Vou fazer aqui, então. Vou abrir o meu. Pronto. Vamos lá. Então, Júlia, faltou J? Ficou cara a cara? Essa? Não, não. Peguei para o Júlia. Essa ficou para aqui. Vamos lá. É a J? Vou corrigir aqui, tá? Tudo de Júlia. Ficou. Ó, falava repetitiva. Não pode. Ficou. Cara. Então, eu preciso de um A por um. A cara. Pronto. Com o inimigo. Pronto. Certinho aqui. Deixa eu ver se a colega acertou. Ju, você botou o acento indicador? Você botou o acento indicador da crase? Não pode. Porque falava repetitiva, dia a dia, cara a cara. Não tem como botar. Não tem como botar. Então, vamos lá. Então, agora eu vou para... Depois você tira. Oi. J, tá aqui. Oi. O que tem? O que tem? Eu não entendi o que o inimigo grifou aqui. O que tem? Vamos lá a letra K. Ainda há muita coisa a fazer. Ainda existe, que é o A do AP, muita coisa. Agora, olha só, antes de verbo, não pode. Tio J, que você falou, ficou cara a cara, é com crase ou sem? Sem crase, palavras repetitivas, não pode levar o acento indicador da crase. L. Coisa, antes de verbo. Renan, aglomeração. Renan, por favor. Se a Vete se pega sentada do lado dela, vai falar o quê? Minha amor, olha o quadro. Eu volto. Está aqui gravado, aqui no PowerPoint, eu volto. Professora, volta no número 1. Vez número 1. Dá para voltar? Dá? Eu volto para você. É, chegou... Jure, essa é a tua cara. Chegou às 2 horas e só saiu à noite. Então, vamos lá. Chegou, oi. Ótimo. Chegou. Horário, vamos lá. Mais. Duas horas. De novo, é só tocar que eu não consigo. Paz. Duas horas. O horário está? Hora. Determinada. Duas horas. E só saiu. Aí, olha só. À noite, a junta de verbal de tempo. Deixa eu escrever logo e vou colocar no vermelho. Abrindo, acertou? Vou botar no vermelho. Ótimo. M. Fala, Renan, que eu volto. Oi, Renan. Tia, você está compartilhando tela? Julinha, vem cá. Não estou compartilhando a tela, não. Não. Ah, não acredito. Já vem? Já vem? Já vem? Júlia, traga o lápis. Pronto. Deixa eu fazer a M. Vendi a prazo o relógio que ganhei no valor. Aqui, meu amor. Conserta aqui, ó. E tira essa frase. Estou na frase. Ah, não? Estou certo. Foi me mesmo. Ainda está certo. Está certo. E aqui, falta só um acentinho indicador da frase aqui. Aí está certo. É lá. E aqui, bota um acentinho indicador. A gente teve enviar o de tempo. Ó, vou pegar o restante C, ó. Aqui está a letra. M. Vendi a prazo. Vendi a prazo. O relógio. O A é que você não sabe? A vermelho? É. Mas eu vou botar o A vermelho. E ganhei. Minha Maria, fã. Olha só. Quem vende, vende alguma coisa. A alguém. Vendi o quê? O relógio. E vendi a quem? Não tem. Então, a prazo é uma locução. Como prazo? A palavra feminina ou masculina? É o prazo. Quer dizer, parcela. Ou é a prazo? Vendi. Quem vende, vende alguma coisa. Ah, mas a prazo aí não poderia ser uma preposição? Sim. Mas o verbo vender pede regência A? Não. Então, fica sendo só a senha, sem a senha indicador da classe. Depois a N. Vem ver se eu consigo abrir, vou aumentar a tela pra vocês. Fez referência. Tudo errado. Fez referência. As suas colegas. As suas colegas. As suas. Não vai dar, não. Vamos ver, colegas. Ih, são fora. Peraí, eu vou diminuir a letrinha, tá? Vamos diminuir a letrinha aqui. Deixa eu aumentar o tamanhozinho aqui. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Pronto. Pronto. Agora eu vou aumentar a tela. Olha só, mas antes, quem faz referência, faz referência a alguma coisa. As suas colegas, antes do pronome que você siga os seus, é facultativo. Como eu tô pedindo a regência da palavra referência, então eu vou colocar o acento indicador da classe. Posso usar os dois, tá? Posso usar os dois. É, peraí. Parra e AIS. Posso usar os dois. Tanto um quanto o outro. Tá correto. Bom, já tem verdade. É. Não, você pode usar, é facultativo. Você pode usar. Por quê? Eu botei os dois. Posso usar os dois. Posso usar os dois. Por quê? É facultativo antes do pronome que você siga os seus. Mas a palavra referência pede o acento indicador da classe. Então, eu juntei o último agradável. Eu juntei já que é facultativo. Suas é um pronome feminino. E a é a preposição de referência. Eu coloquei no plural, tá de suas. E vou ter o acento indicador. Se você também fizer o contrário, não vou dar errado. Tá? Porque é facultativo. Eu vou aumentar aqui pra vocês. Quero aumentar aqui. É, não tem. Não, não tá. Eu tenho que tirar ou ocultar. Pronto. Agora dá. Agora dá. Agora aumentar. Tinha que ocultar. Bom, aqui embaixo, a saúde tem a palavra colegas, tá? Olha só, João. Se a gente pede pra ter higiene, álcool gel, manter as mãos serilizadas, máscara. Como é que você pega a tua garrafa que vai beber água? Junta na sala assim. Ô, João. Relaxa, porque você pode adquirir o vírus, sabia? Você vai, você mantém no chão, te esteriliza tudo, mas mesmo assim. Aí você pega, abre, bota a mão na parte de fora da garrafa que você jogou no chão, chutou. Depois passa a mão no rosto, na vista. Uma série. Pronto. Agora, conheço a Bahia. Julinha, bota aqui a letra maiúscula pra mim. Tá certo? Até você pode botar. Olha só. Não tem. Tem que ver maiúscula, é Bahia, lugar. Só. Ela acertou, vem dizer tudo. Olha só. Julinha. Presta atenção. Vou botar as duas últimas. Quando eu botei, conheço a Bahia, eu conheço, quem conhece, conhece algum, não tem preposição. Então, fala Bahia, fala feminina, mas é um estado, não é isso? Tá lá na regrinha de vocês. Então, eu vou usar só um A. Como preposição? Não, como artigo. Não tá pedindo regência, não leva a conhecer, então não tem graça. Então, deixa eu botar, vou voltar lá. Pessoal de casa, acho que já. Vou botar outro novo aqui. Só pra dois, duas oraçõesinhas. Então, é a letra O. É a letra O. Reconheço. Então, esse A é comum. É artigo. Pronto. É artigo, tá? Não é preposição. E P. Vamos lá. Voltamos. Cedo. Olha só. A casa. Casa tá determinada? Então, é A. Obrigada, minha linda. Casa não está determinada, então eu só tenho aqui um A. Vamos ver se esse A é artigo. Não tem preposição. Então, olha só. Quem volta, volta a algum lugar ou de algum lugar. Voltei cedo. A casa. Então, eu só tenho aqui um A. Dá preposição do verbo voltar, mas não está determinado, então eu não vou botar artigo, tá? Pronto, acabou. Dúvidas sobre o assunto. Alguém tem dúvidas? Vem, Sabrina. Se eu tomar, eu dou a gigante. Se eu falar mais, nada. Se eu tomar o celular, eu vou entregar a direção. Vocês sabem que não é certo. Eu vou dar... Não vai demorar muito a escola, eu vou botar uma caixinha aqui na porta, ali, da casa da turma. Você entra e deposita o celular ali. É o jeito. A maioria das escolas estão fazendo isso. O aluno não presta atenção com o celular nas mãos. Não tem como aprender nada assim. Manuseando, não tem como. Bom, peguei meu livro agora. Ninguém tem dúvida, não, gente. Nem pessoal de casa. Em preposição, em colocar a crase? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E a outra, você vai saber se é a palavra feminina. E existem as regras. Antes de pronome pessoal do caso reto, não. Pode usar. Antes de pronome de tratamento, também não. A não ser senhora, senhorita e dona. É facultativo. Prefiro pedir a urgência antes. Então, tem uma regrinha para a gente usar. Aí vale a pena. Aprende-se rapidinho. Então, vamos voltar. Vamos compartilhar agora o livro. Quem não tem livro na sala? Qual livro? O meu trilha. O meu trilha. Obrigada. 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 Eu não mexo nada, só clico na onde tem que clicar. É, só onde eu vou clicar e sai o passado. João, não pode ser que está aí. Vamos lá, todo mundo tem livro na sala aqui? Não. Todo mundo tem meu livro? Não. É esse não, Vitória. É. Não. É o 3. Vamos lá, página 66. Pessoal de casa, abre o fone. Quem não tem livro? Você está tentando do módulo 3? Módulo 3. Caderno 3. Cacha 66. É, o meu... Ah, peraí. De vocês é módulo, é escrito módulo. É o módulo 3. De vocês é escrito módulo. É. Eu estou no capítulo 9. É especial. Bom, já que todos entenderam a crase, não preciso mais tirar dúvidas, que todo mundo entendeu, né? Agora nós vamos trabalhar com pontuação. Aparentemente. Aparentemente. Mas é só que a gente vai precisar fazer a bateria de exercício de trabalhos. Atividade. Página 66. Eu fiz uma pergunta na sala todos têm livro. Eu estou perguntando se o pessoal de casa alguém está sem livro. Se todo mundo tiver o livro, eu não vou abrir o livro. Você está sem livro? Todo mundo tem. Todo mundo tem? É bom. Se eu clicar... Dória, esqueceu? Se eu clicar em alguma coisa aqui, João, estou sempre fora da sala, não entendo. Prefiro nem botar livro, mas... Você não tem livro, não? Não pode. Pode, não. Não, vou compartilhar de novo. Olha só. Olha só, João. Já saí de novo. Vamos ver. Peraí, vou compartilhar a tela aqui, João, entendeu? Hum... Vamos lá, João. Mas é para ler, tá, João? E o livro tem que acompanhar, né? Vamos lá. Complicações. Eu deixei o livro aberto lá no 8.2. Aqui o João anunzou. Vamos entrar. É, vamos lá. Não, olha só. Lá eu já estou com o meu nome gravado. Aqui não tem. Ah, tem. Já tem. O que foi, Renan? Não, mas era para digitar. Pronto. Mas, geralmente, o meu não tinha não. Agora é pouco tempo que entrou, porque não tinha, não. O meu não ficava gravado, não. Tinha muito, era gravado de Francis, que Francis usa muito. Então, estava gravado dela e, se não me engano... O meu não estava gravado, mas o meu agora já ficou, tá vendo? Agora você já entra direto. João, o celular? Pronto. Vamos lá, vamos fazer leitura. Como surgiu o teatro? Como surgiu o teatro? Tá conseguindo chegar bem, João? Não. E agora? Peraí. E agora? Tá conseguindo chegar bem, João? Apaga a luz ali, para ver se você vê melhor. Dá para ver? Então, olha só. Renan, vamos fazer leitura. De um por um, eu vou começar a leitura. Paro e vocês continuam. Júlia, pode parar de comer agora. Falta pouco para você matar a sua fome. Falta pouco para você matar a sua fome. Dez minutinhos. Consegue, Júlia? Dez minutos? Falta dez minutos. É, rapidinho. Olha só, vou começar. Sabrina, continua depois de mim, depois vem Renan. Renan? Tu também valeu um pouquinho para mim. Olha só. Um palco que serve para lidar com emoções dos que representam atos. O teatro é comemorado mundialmente no mês de março, em especial no dia 27 de março. Conheça a origem do teatro. O teatro surgiu antes de Cristo. Não sei se vocês lembram dessas imagens que fazem a sombra. Sombra de um cachorro, sombra de um gato, sombra de um corpo, faz com as mãos, as monstros. Que nininha! E a sombra parece um monstro gigante. Repararam isso? E dali começou a aparecer as sombras e os textos improvisados. Os textos eram improvisados, de acordo com quem é a sombra. Davam vozes aos animais, vozes aos personagens que eles faziam, que eles faziam desenho. Então, dando vida, dando som, eles iam criando as falas. Então, o teatro surgiu antes de Cristo. Antes de Cristo. Como é que o teatro já é muito antigo? Só que cada ano, ele vai se aprimorando de uma forma diferente, até chegar no teatro de hoje. Então, vamos lá. Uma das origens defendidas como marco principal do surgimento do teatro, consiste na reunião de um grupo de pessoas, nas proximidades de uma fogueira, em uma pedreira. Me dá licença, um minutinho. A fogueira refletia a imagem dessas pessoas na parede. E gestos engraçados eram feitos para refletir nas sombras, enquanto um peixe improvisado acompanhava as imagens. Trazendo a ideia de animais, divindades, personagens fracos, fortes, oprimidos, e entre outros. O teatro remonta a mais de 2.500 anos na Grécia. Seus antigos povos expressavam suas ideias, mitologias, dentre outros assuntos, ao transformar encenações em artes. Nessa época, apenas os homens representavam, e diante de papéis femininos, foram criadas as primeiras máscaras de tragédia e de comédia. Os primeiros gêneros do teatro. As festas, antigamente, naquela época imperial, já usava aquelas máscaras que o pessoal segurava. Ele foi criado no teatro, antes de Cristo. Na época imperial, é após Cristo. Já usava aquelas máscaras de atrás. Vai, Sabrina. Bom, Júlia, deixa agora ouvir o som da Sabrina para que os colegas também escutem. Vai, Sabrina. Vai, Sabrina. Estilo, Eurípedes e Sófoblês. Estilo, Eurípedes e Sófoblês. Legal, né? Continua. Eurípedes e Sófoblês. E aí 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 Para João, continua João, só uma linha Um dos principais autores, vai Uma linha, João Só uma primeira linha, vai Ah, tá aqui, João Pois, ó Pois, ó Pois, não Um dos principais, não é? Aqui, ó, um dos principais Aristófanes O Dia Mundial O Dia Mundial Mas presta atenção, João No Brasil, o teatro surgiu no século XVI Para propagar A religião Destacando-se, por exemplo O Padre José de Angieta No século XX, nunca XIX Perdão, a comédia de costumes Retratou Na obra de autores do Martins Estrena A sociedade brasileira da época Os princípios Da modernidade Chegaram ao teatro brasileiro No século XX Com Oswaldo de Andrade Renan E aí Um dos maiores dramaturgos Vai, Renan Só uma linha Um dos maiores dramaturgos Do século XX É de Autonomia Centro de Oito Interação Vestido de Noiva Em 1940 Terá no marco No século Vocês já ouviram essa Aparecer Já fizeram Na Globo Vestido de Noiva? Já passou É Em certas Mas que era Depois Igual de onze e pouca Bem tarde Não era cedo, não Vestido de Noiva E se eu não me engano Quem Pegou essa obra De Nelson Rui Foi o Falabella E ele trabalhou na peça E como se fosse assim Cada dia Um capítulo Fez um seriadozinho De Vestido de Noiva Também fez também Das Noivas de Copacabana Já está na nossa aula do recreio? Falta dois minutos Então vamos lá Em 1940 Considerado o marco do teatro Entre os grupos e companhias Estáveis De repertórios significativos A partir dessa década eles estão Os comediantes O TVC O Teatro Oficina O Teatro de Arena O Teatro de Sete A Companhia A Companhia Tônia Sely Austran No entanto A ditadura militar Impôs censura A autores e senadores Até o início da década de 80 Quando Com o fim da ditadura Surgiram grupos Os movimentos Que estimularam Uma nova Dramaturgia Então o que a gente pode Deduzir É que vocês vão Correr a crer E quando a gente retornar A leitura e a explicação Do texto Pra que a gente possa Fazer a interpretação Em sala de aula Tá? É Vou eu Lá pra sala Vou eu Vou me interromper aqui Um gatinho Gente, vamos recrie Depois retorno Após o recrie Ok?